Música Os 47 anos de existência da Igreja Universal foram celebrados durante uma solenidade que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje. A sessão foi presidida pela deputada Tia Ju e contou com a presença de fiéis pastores e bispos da instituição. Além dos deputados Daniel Librelon, que é pastor da Universal há 27 anos, e do deputado Carlos Macedo, que é bispo e está na Igreja há 42 anos. Nossa missão é essa, levar vida a quem só tem recebido palavras de morte, palavras negativas. E a revolução é isso, em menos de 50 anos, chegar em tantos países, em tantos lugares, com o amor ao próximo. Quando você vê que o trabalho que os voluntários, que os membros assim realizam em favor do próximo, eles estão apenas cumprindo o mandamento de Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quem não quer ser amado? Quem não quer ser valorizado? E a Igreja Universal, ela vem com esse protagonismo, vem como um divisor de águas, quebrando paradigmas, mostrando que não é religiosidade, mas sim a eternidade, a palavra de Deus, que é o que vivifica, que é o que salva, que é o que cura, que é o que liberta. E quando as pessoas, elas entendem isso, o trabalho chega onde os poderes governamentais não chegam. Sempre apoiando o Estado, o poder público, seja no Brasil ou em qualquer um dos países que a Igreja Universal se faz presente, ela tem sido muito importante na inclusão social, no cuidado, na atenção. E a gente tem observado também, por parte do próprio poder público, não apenas no Brasil, reafirma, mas em todos os lugares, esse reconhecimento, esse trabalho maravilhoso, dessa porta que Deus abriu há 47 anos e tem ajudado tantas e tantas pessoas, primordialmente no sentido espiritual, mas também ajudado no âmbito de inclusão social. Parabéns, Universal, eu sou a Universal. A Universal foi fundada em 9 de julho de 1977. A primeira sede foi um coreto em uma praça no Jardim do Meier, subúrbio carioca. Ali, o até então tesoureiro de uma loteria do Estado do Rio de Janeiro, Edi Macedo, pregava a palavra e os ensinamentos bíblicos para o público de curiosos que passavam pelo local. Logo, o espaço ficou pequeno e o pastor realizou a primeira reunião oficial em um prédio onde funcionava uma antiga funerária no bairro da Abolição, na Zona Norte do Rio. Hoje, a instituição possui mais de 12 mil templos espalhados por mais de 140 países. Coreia do Sul, Sri Lanka e Estados Unidos são alguns exemplos. O bispo Alaor Passos falou sobre essa trajetória e, principalmente, sobre os trabalhos e ações sociais que a igreja realiza mundo afora, prestando ajuda humanitária aos mais necessitados. A Igreja Universal do Reino de Deus, na verdade, não é somente a instituição que as pessoas conhecem, mas são as pessoas que foram ajudadas pela instituição. Eu sou universal, todas essas pessoas que vieram aqui hoje para receber essa homenagem são a universal e nós recebemos de Deus e hoje passamos aquilo que Deus nos deu também. Aquela palavra que o Senhor Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a Igreja Universal é um lugar onde essa promessa pode se tornar uma realidade. A pessoa chega cansada, oprimida, sobrecarregada e ela recebe o alívio que vem de Deus. E nós damos graças a Deus por isso. Durante a sessão, foram entregues diplomas de mérito legislativo para os chamados obreiros da Igreja Universal, voluntários que recebem e acolhem pessoas que buscam a palavra de conforto. A Igreja possui vários núcleos de assistência, seja para moradores de rua, para internos e pessoas privadas de liberdade, para crianças e jovens e até para casais, através da terapia do amor. Um trabalho de conscientização aos casais, a importância de viverem bem. E também orientamos todos os solteiros a importância de fazer a escolha certa para não errar na vida sentimental. O bispo Ronaldo Carneiro coordena e é o responsável pelos obreiros da Universal no estado do Rio de Janeiro. E fez questão de exaltar o trabalho desenvolvido por esses voluntários. Os obreiros estão fazendo parte dessa homenagem porque eles foram chamados para levar esta obra para frente. E o objetivo nosso não é começar, é encerrar. O Senhor Jesus disse lá em João 15, 16, Ele falou Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. A sessão foi conduzida pela deputada Tia Ju. A parlamentar falou sobre a transformação que a Igreja Universal promoveu na sua vida e destacou a importância de prestar o devido reconhecimento à instituição que somente neste ano, através de seus programas sociais, já ajudou mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. Quando a gente faz uma homenagem à instituição, enaltecendo seus 47 anos de trabalho, ajudando humanitariamente as pessoas, espiritualmente e socialmente. A gente faz com muita alegria e trazer esse reconhecimento para dentro de uma casa legislativa como essa, numa sessão solene, é de suma importância porque a sociedade passa a tomar conhecimento de uma ação, não só uma ação espiritual, mas uma ação num contexto também social. Música Música Música